Olá a você que nos segue através da página notícia de Serrota com imagens desta manhã de domingo com céu claro aqui na região de Serrota depois de uma tarde chuvosa ontem, sábado, o açude que encheu bastante deixou ali a ilha da fantasia literalmente ilhada hoje, 17 de março, amanhã dia de São José já bastante chovido aqui na nossa região bastante água, riachos, rios cheios na região de Serrota vamos acompanhando para você algumas imagens aqui da nossa região então vamos descer vamos ao balneário acompanhar de perto ali a água como é que está nesse momento vamos ao balneário vamos ao balneário vamos ao balneário então vamos ao balneário